Aí galera, que pescaria tranquila de varinha de mão, aí sim hein meu parceiro A última Sampiter do lago Na boquinha, show de bola Varinha de mão Peixe saindo no lago todo Todo mundo levando o seu peixinho Com tranquilidade Categoria, na boquinha Só na varinha de mão Sem desespero, sem réu, sem mulinete Olha aí, você que gosta de um Procura um lugarzinho tranquilo para pescar seu peixinho Gosta de pescar de varinha de mão Olha o Vlad lá Pesqueiro varadouro R$100,00, 12 horas de pescaria A pescaria tem ação É show de bola Tá batendo no lago todo galera E aí Passareude Oimes Que nofinha pode comer com as punchas Daquele desespero Minha aqui, na perteza de uma pedra Lá Aquele brezinho, lá no barril Pesqueiro Pesqueiro varadouro É peixe com força, é varinha de mão É tranquilidade